Olá, tem questão chegando, questão dedicada ao cargo de agente comunitário de saúde, questão com a banca Funcerne. Você vai, aperta a pause, vai ler a questão com cuidado, com atenção, responder e depois voltar pra cá. Então vamos lá, leitura e resolução desse nosso desafio. O diabetes, olha aí, é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. Essa patologia, o diabetes, se caracteriza por qual sintoma principal? Por alguns sintomas aqui, vamos lá. Aumento da pressão arterial, cefaleia e dor retro-orbitrária, polidipsia e poliúria, ou prurido no couro cabeludo, nosso gabarito aí, deu uma travadinha aqui, polidipsia e poliúria, são características do diabetes. Então a polidipsia, que é a sede excessiva, e a poliúria, que é a urina em excesso, são sintomas comuns dentro do diabetes. A polidipsia ocorre porque o corpo está tentando compensar a perda de água causada pela poliúria. A poliúria ocorre porque o corpo está tentando eliminar o excesso de glicose na urina. Além da polidipsia e da poliúria, outros sintomas são comuns, como fadiga, perda de peso, visão embaçada, infecções repetitivas, dor nas extremidades. O diagnóstico do diabetes é feito com exames de sangue, como a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada. O tratamento do diabetes é feito com dietas, exercícios e medicamentos. É importante ressaltar que o diabetes é uma doença grave que pode levar a complicações também graves se não for tratado de maneira adequada. Então, a barita a gente reforça, só para ver aqui, letra C. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo. Aquele abraço especial de sempre. Valeu! Aquele abraço especial de sempre.